Notícia de que teve acidente com morte hoje à tarde no bairro de Mangabeira. A vítima foi um motociclista. Esse caso foi na rotatória, perto do restaurante popular. Câmeras de segurança registraram o momento da batida da moto com o caminhão. De acordo com o informe do local, ele colidiu na traseira de um caminhão. Houve um trauma bastante grande na região do tórax, com incompatibilidade com a vida. Não tinha condições mais de socorro e ele veio a óbito no local e a médica do SAMU constatou o óbito no local. As informações que o pessoal falaram aqui do local não foi nem a questão de velocidade, mas sim das condições climáticas desfavoráveis que tornou o piso também desfavorável para a pilotagem de moto, que já é perigoso. E com o piso molhado se torna mais ainda e houve essa questão possivelmente de uma frenagem e não conseguiu segurar o pneu nesse solo tão ruim por conta da chuva. E dentro do gerador não tem uma grande possibilidade de ele vir tão rápido assim. Ele vinha fazendo essa frenagem, uma frenagem normal para poder executar a curva e aconteceu esse fato. É, a velocidade tem que ser reduzida um pouco mais nesse período de chuva. Agora a gente atualiza o...